Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 25 de outubro, domingo, a igreja celebra como santo do dia, Santo Crisanto e Santa Daria, mártires da igreja. Os santos Crisanto e Daria, mais ou menos por volta do ano 283, datado em sua morte, foram dois mártires cristãos do século III. Segundo a lenda, Crisanto veio de Alexandria, filho de um nobre patrício chamado Polêmio, ou Poleão, na época do imperador numérico. Ao se mudar para Roma com seu pai, para estudar filosofia, tornou-se adepto à leitura cristã e dos evangelhos, e mais tarde foi convertido ao cristianismo pelo padre Carpófaro e batizado. Seu pai, vendo a sua conversão, tentou fazê-lo retornar ao culto pagão. Chegou a trancá-lo em uma masmorra, vendo que tais meios falhavam, tentou dissuadí-lo pela volúpia, levando mulheres para sua cela. Porém, Crisanto fazia questão da castidade. Entre as mulheres que lhe foram apresentadas, estava a bela vestal virgem Daria, propondo-se em casamento com ela. No entanto, Crisanto também converteu Daria ao cristianismo, com o qual concordou em se casar com ela, mas sobre o pacto previamente feito com ela, de permanecer casto em seu casamento, o que deu a liberdade a Crisanto e a possibilidade de continuar a difundir a fé aos cristãos. A mesma lenda conta que o casal conseguiu muitas conversões, entre as quais estão um tribuno chamado Cláudio, sua esposa Hilária, e seus dois filhos chamados Mauro e Jason, que se converteram após a prisão do casal por promover o cristianismo. Também convertendo os setenta soldados da guarnição que os guardava. Por esses motivos, Crisanto e Daria foram condenados à morte. Foram conduzidos à via salária, onde foram enterrados vivos. Os seus restos mortais foram levados e enterrados na via salária nova, nas catacumbas de Roma, mas posteriormente foram transferidos em sucessivas ocasiões para o local. As cidades de Mitz e Trier foram identificadas como possíveis lugares onde seus restos mortais descansaram. Em 2008, durante as obras de restauro da Catedral da cidade italiana de Reggio Emilia, sobre o Altar Mor, foram encontrados os esqueletos de um jovem casal romano, cuja idade, determinada na prova de Carbono XIV, deu uma datação entre os anos 80 e 340 d.C., devido à ausência de sinais de trabalho físico nos ossos. Presume-se que pertençam à classe abastada da Roma Antiga. Tais coincidências, além do tratamento de veneração que as relíquias receberam, levaram alguns estudiosos a apontar que esses vestígios arqueológicos são os ossos dos mártires Crisanto e Daria. Santos, Crisanto e Daria. O Gai, por favor.